Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência durante uma entrevista à rádio Metrópole de Salvador, na Bahia, na manhã de hoje. Temer disse que ela acaba com privilégios e acredita que a votação na Câmara dos Deputados será no mês de fevereiro. É para fazer com que os aposentados, aposentadas e mesmo servidores públicos não tenham corte nas suas pensões, nas suas aposentadorias. A dívida previdenciária neste ano foi de duzentos e sessenta e oito bilhões de reais. No ano que vem vai ser muito mais, o melhor, neste ano 2018. Então, haverá um dado momento que você não tem mais como pagar aposentado e até, muitas vezes, servidores públicos. Por isso que nós estamos fazendo uma reforma da Previdência, Mário, me permita dizer, que não atinge os mais pobres. Eu acho que nós vamos conseguir votar agora em fevereiro e, portanto, até o mês de março nós teríamos, penso eu, liquidado a questão da Previdência e trazendo, Mário, um benefício extraordinário para o país. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também defendeu mais uma vez a aprovação da reforma da Previdência. Durante uma apresentação para investidores, ontem à noite, em São Paulo, o ministro reforçou que o atual sistema é insustentável e, sem mudança, todo o orçamento em pouco tempo ficará comprometido e vai faltar recursos para saúde e educação. O que está sendo proposto, a nova Previdência, é um sistema que estabelece uma maior justiça, uma maior equidade entre todos. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, são vários. As pessoas que ganham menos, isto é, aqueles 20% de menor renda na população, eles tendem a não conseguir ter carteira assinada, por exemplo, durante os 35 anos. Portanto, eles já se aposentam por idade, que hoje, para homem, é 65 na Constituição atual. Agora, tem uma questão fiscal. Hoje, se nós olharmos os dados que foram divulgados há uma semana atrás, 57% do total do orçamento foi despesa da Previdência. É insustentável isso. O déficit da Previdência é maior do que o total do déficit público do governo. Portanto, é monatório por quê? Porque isso está crescendo, quer dizer, 57% vão para 80% em alguns anos. E não vai haver dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança. Então, isso é insustentável. Portanto, é algo monatório e que, portanto, a reforma da Previdência não é uma opção política. É uma necessidade quase que matemática. O Banco Central divulgou o resultado das contas de 2017 do setor público, que reúne o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais. Foi registrado um déficit primário de mais de R$ 110 bilhões, que representa 1,69% do produto interno bruto, o PIB. Apesar de, mais uma vez, as despesas do setor público terem superado as receitas, o déficit caiu comparado a 2016, quando as contas ficaram negativas em cerca de R$ 155 bilhões. E, segundo o governo, a meta fiscal para o período foi atingida, pois havia sido definido um déficit de até R$ 163 bilhões. Para chegar a essa meta, a área econômica tomou algumas medidas, como a edição de um novo REFIS, programa de parcelamento que arrecadou R$ 26 bilhões. A União ainda contou com receitas de concessões, privatizações e de royalties do petróleo. O governo também apertou o cinto e bloqueou parte dos gastos discricionários, ou seja, aqueles passíveis de cortes. Associações ligadas ao setor cultural receberam do governo o Certificado de Habilitação para Arrecadar Direitos Autorais. O selo é uma garantia de que os músicos vão receber a remuneração correta pela reprodução de suas obras. O canto doce de Danilo Caymmi segue fazendo fãs mundo afora. De família de músicos, ele conhece bem a importância da justa recompensa pela criação intelectual. São brigas muito grandes pelos direitos, são várias organizações que não querem pagar direito autoral. Ou mesmo, a gente chegou em alguns pontos até de órgãos governamentais que não pagavam direitos autorais. Entendeu? Parece uma coisa, mas que não é, é uma profissão, é uma, sabe, a música no mundo inteiro gera bilhões de dólares. Sempre que uma música é tocada numa rádio, o autor da composição tem direito a receber pelo fato de ter criado a obra. Isso é o direito autoral. Assim também acontece quando a canção é tocada em festas, eventos e bares, por exemplo, ou quando é usada com fins comerciais. E para tornar esse processo de arrecadação e distribuição dos recursos gerados a partir do direito autoral mais transparente, o Ministério da Cultura passou a fiscalizar as entidades que atuam no setor e agora entrega os certificados para quem cumpriu as exigências. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, e outras sete associações de gestão coletiva musical foram os primeiros a receber o certificado de habilitação. A autorização para cobrar e distribuir os direitos autorais terá de ser reavaliada anualmente. Essa nossa atividade, como eu falei, que já existe há bastante tempo, ela agora vai ser mais respaldada ainda com essa habilitação do Ministério da Cultura. No ano passado, o ECAD registrou recorde na arrecadação e distribuição de direitos autorais. Foram mais de um bilhão de reais, repassados a 259 mil artistas do segmento musical. Um crescimento de 37% em relação a 2016. Para Zezé Mota, a fiscalização do setor acaba com 40 anos de idas e vindas à Brasília para lutar pelo respeito ao direito autoral. Uma das últimas, eu falei, ai meu Deus, quando que a gente vai vir à Brasília para celebrar? Finalmente chegou a hora. O Ministério da Cultura deve agora centrar esforços para fiscalizar a distribuição de direitos autorais em outras áreas culturais. Nós precisamos trabalhar a questão da inclusão dos outros segmentos, né? Por exemplo, no campo do audiovisual, tem a literatura, tem o teatro, enfim. E nós precisamos também zelar para que os recursos efetivamente cheguem a todos os titulares, a todos aqueles que têm direito de receber, né? O sinal analógico de TV está sendo desligado hoje em Curitiba e mais 26 municípios do Paraná. Com isso, o sinal da TV digital começa a chegar para uma população de 3 milhões e 800 mil pessoas. Ainda na região sul, o sinal analógico começa a ser desligado também nesta quarta, em Florianópolis e mais seis cidades de Santa Catarina. Nessas cidades, o desligamento total vai ser em 28 de fevereiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.